Boa noite a todas e todos. Boa noite também a quem nos acompanha pela página do Facebook do CRP. É com muito prazer que a gente dá início a mais um Psicologia em Foco. O Psicologia em Foco é um ciclo de debates promovido pelo CRP que acontece... Que acontece aqui na sede e também nas subsedias. Aqui na sede ele acontece todas as quartas-feiras às 19h. Então está todo mundo convidado para participar, para vir todas as semanas ou acompanhar pelo Facebook. Na semana que vem, no dia 9, a gente vai ter a discussão sobre o acesso ao tratamento canábico no Brasil hoje. Então está todo mundo convidado. O nosso evento de hoje, na verdade, a gente vai discutir a questão do preconceito contra os usuários. Então é um dos eventos de lançamento da campanha de combate ao preconceito contra as usuárias e os usuários dos SUAS. Então essa é a proposta de hoje. Esse é o primeiro evento do Estado. Vão acontecer outros eventos, inclusive um no dia 28 de junho, no qual também acontecerá o encontro dos fóruns regionais de trabalhadores dos SUAS. Então nessa oportunidade, em parceria com a CDS, também vai ser um evento de lançamento. Então está todo mundo convidado. Também para o pessoal que nos acompanha de casa. A gente assistiu um vídeo. Esse vídeo pode ser acessado através de um link que está aí nos comentários da transmissão. É importante que se veja esse vídeo para que se compreenda um pouquinho do que nós vamos tratar aqui hoje. Então, antes de apresentar as nossas convidadas, eu queria falar um pouquinho de como que esse tema me impacta diretamente. Enquanto trabalhadora da ponta dos SUAS, eu acho que essa é uma discussão urgente que a gente já deveria ter feito, mas que bom que estamos fazendo nesse momento. Por quê? Porque eu percebo que o nosso trabalho, assim, em relação a essa questão, ele é ainda incipiente. A gente fala pouco sobre isso. A gente discute pouco isso nos eventos que a gente produz, que a gente organiza, que a gente participa. E, na verdade, eu fico pensando como trabalhar essa questão. Como trabalhar, fazer o nosso trabalho de autonomia dos usuários, sem pensar em como a gente tem abordado os nossos usuários. Sem pensar em como a gente tem feito para conversar com esses usuários. Será que a gente tem conversado com os nossos usuários? De que forma? Qual é o lugar que a gente tem ocupado nessa conversa com os nossos usuários? Muitas vezes a gente ainda fica num lugar que preserva a assistência social como um favor. E não fortalece a assistência social como um direito. Então, para mim, é super importante estar aqui. Agradeço o convite. Porque é primordial que essa discussão comece dos profissionais da conta. E estou incluída nisso. Também, como colaboradora do CRP na Comissão de Psicologia e Política de Assistência Social, o que eu percebo é que os psicólogos falam um pouco sobre isso. E quando falam, falam de uma forma que falta o que trabalhar, como trabalhar. É uma discussão constante, assim, como levar os usuários para as nossas conferências. A gente ainda não consegue isso, pelo menos no interior, assim, é uma tarefa muito desafiadora para nós. Então, é super importante estar aqui, nesse momento. Então, eu vou apresentar as nossas convidadas e passar a palavra para elas, porque eu tenho certeza que a gente vai aprender muita coisa juntos aqui. Então, nós temos aqui a Arlete Alves, que é conselheira do SES, representante dos usuários. Também é professora com formação em Geografia e Pedagogia. Realiza o trabalho de educação popular com grupos de mulheres e jovens rurais e urbanos. Participante do Movimento de Mulheres do Grau no Brasil. Residente em Guritizeiro, região norte do estado de Minas. Temos também a Simone Albuquerque, assistente social, subsecretária estadual de assistência social da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social de Minas Gerais, vice-presidente do Conselho Estadual de Assistência de Minas Gerais, de 2004 a 2015, foi diretora de gestão do SUAS, da Secretaria Nacional de Assistência Social, conselheira do CNAS e membro da Comissão Intergestores Tripartite. Então, eu vou passar a palavra para a Arlete, lembrando que quem está nos assistindo de caso pode fazer suas perguntas, que ao final das falas a gente vai ter um espaço tanto para perguntas da plateia, que está aqui, quanto para o pessoal de casa. Boa noite. Boa noite. Eu cumprimento a mesa, né, a Simone, companheira do Conselho e a Lívia, que está aqui para nos ajudar. E aí na plateia eu cumprimento a minha amiga Nádia, que é forte, associada também do Movimento do Grau, e a Débora também, companheira do Céus. Boa noite. Eu, quando eu fui convidada para participar dessa mesa, eu a princípio fiquei pensando, mas o que eu vou falar dos SUAS? E agora com a fala da Lívia, eu percebo que dá para me entender o porquê da minha dificuldade num primeiro momento, né, exatamente porque a gente precisa conversar mais sobre SUAS, os psicólogos precisam falar mais, e a gente, o usuário, precisamos entender melhor como lançar a mão desses direitos que a gente tem. Então, de início eu quero parabenizar pela iniciativa do evento, que trata da psicologia, e que eu, como usuária do serviço de SUAS, me vejo contemplada, não somente na perspectiva de ser usuária, mas também como pessoa, que posso estar aqui falando do significado disso na minha vida. E quando eu falo da minha vida, eu estou falando também, estou me reportando a outras mulheres, às crianças, aos idosos, às pessoas em situação de vulnerabilidade, e é muito recente esse contato nosso com esse profissional psicólogo. Até bem pouco tempo, a gente não tinha acesso a esse profissional. E a assistência social SUAS, esse modelo de gestão utilizado no Brasil para operacionalizar as ações da assistência social, que tem como função a gestão do conteúdo específico dos SUAS, no campo da proteção social. E nesse campo, eu quero reforçar a figura dos psicólogos. É aí, eles passaram a desempenhar papéis importantes, no que tange as discussões de defesa, proteção, promoções dos direitos, efetivamente junto às camadas sociais mais vulneráveis. Nessa perspectiva, eu também partilho nessa noite, a importância desse profissional, visto que ainda hoje, o papel do psicólogo continua sendo visto com estranheza pela maioria das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Quanto aos olhos de outras camadas, a questão não é a estranheza, e sim o preconceito e a discriminação em ver pessoas ditas comuns tendo acesso a esses profissionais. É um acesso que não estava nos planos de muitos. Então, agora, quando uma mulher da minha classe social e outras companheiras, ou pessoas que menos instruídas têm acesso a esse profissional, o primeiro impacto é de recuar. Quando é encaminhado para conversar com esse profissional, fica aquela dúvida, mas por quê? O que é que eu estou fazendo? Será que vai dizer que eu não tenho direito a essa política? Será que vai dizer que eu não me encaixo nesse programa? Então, daí a necessidade de conversarmos mais. Mas a estranheza das famílias vulneráveis é porque ter acesso a serviços desses profissionais era algo muito distante desse público. Sendo assim, esse encontro na vida do usuário da política e da assistência social causa desconforto. É um desconforto de... Eu preciso de um psicólogo? Por que eu preciso de um psicólogo para falar de uma necessidade minha? Então, são questões que são colocadas na vida do usuário e que ele, ela, não tem respostas. E aí o psicólogo é aquela pessoa que nos ajuda a compreender essa necessidade, não como caridade, mas como direito. É um direito que nós temos. Este acesso também chega rompendo barreiras milenares que até então nem eram visíveis do ponto de vista do direito. Tanto que as famílias nem sabiam que se podia ter esses atendimentos. Aliás, muitas nem sabiam que existiam esses profissionais. É, portanto, um desafio. Tanto para a maioria dos profissionais como para os beneficiários da política da assistência social. Travar um diálogo de forma que esse entendimento não se caracterize como se fosse para comigo. É um diálogo carregado de cuidados. E nesse processo a gente precisa entender e exercitar a cultura do cuidado. Porque as pessoas que vêm de uma situação de muitas ausências também desconfiam quando vê muito cuidado. Aí a gente já sempre pensa o que é que estão querendo então? Porque até então não se tinha esse direito na medida que esse direito fica aberto e que as pessoas começam a acessar é preciso entender esse desconforto e essa desconfiança. E os psicólogos fazem isso com maestria. Eles cuidam da comunidade, cuidam da população. Estar em situação de pobreza não é uma escolha pessoal. A pobreza é uma contingência dentro do sistema estudante ao qual vivemos. E os profissionais da psicologia além da prestação de serviço às famílias usuárias dos suas lutam para a manutenção de direitos que ora bem fragilizados e tão vulneráveis como as pessoas beneficiárias da política. Esse profissional que é um ser humano que vai ouvir outra pessoa numa situação de necessidade ele precisa ser mais forte para poder ajudar aquela pessoa a sair dali mais fortalecido. E ele trava além das lutas pessoais do dia a dia ele tem que tecnicamente dar conta de ouvir o paciente dar conta de fazer o atendimento e nem sempre também não é lugar de dizer para esse cliente para essa pessoa que ele está perdendo direitos e que essa luta tem que acontecer numa outra instância não dentro do consultório não dentro do escritório. Essa luta ela precisa ser abarcada por toda a população e a gente precisa compreender que na ausência desse profissional a vida da população ficará muito mais vulnerada. Então o desconhecimento desse direito das citadas famílias vem atrelado a outros como o acesso aos benefícios de transferência de renda. Eu quero ilustrar essa questão da transferência de renda numa charge que eu vi recentemente uma criança conversando com o avô pergunta para o avô avô, você tinha bolsa família? Aí ele fala não, eu tinha enxada no achado enxadão e eu fiquei pensando esse avô certamente está querendo falar para essa criança que ela precisa ir trabalhar não há necessidade de bolsa família bolsa família não vai resolver a questão você precisa trabalhar porque eu trabalhei porque meu pai trabalhou porque meu avô trabalhou e foi assim e essa escala de valores ela ainda não chegou nesse avô que pode fazer uma discussão uma outra perspectiva com esse neto e eu fiquei pensando sobre isso e eu percebi tristemente a carga negativa ao uso desse direito de transferência de renda e pensei o avô não disse que tinha saúde que tinha habitação que tinha educação ele não trouxe essa informação para esse neto daí o perigo da gente ficar reproduzindo o ciclo 1 então eu fiz e você também vai fazer assim e ficou claro que o preconceito e a discriminação dos usuários dos seus acontecem entre os pares além de outras pessoas que discrimina essa discrimina acontece também entre os próprios usuários e dessa forma o acesso aos atendimentos com psicólogos não é nada mais que a dívida social de saúde dentre outros de longas datas e que devem ser reparadas claro que nunca será do tamanho da dívida social para o povo brasileiro e sobretudo aos mais vulneráveis no entanto precisamos atuar como educadores e educadores que somos na perspectiva da participação e divulgação desse ciclo de eventos junto às comunidades para desfavorecer a discriminação e o preconceito aos usuários dos suas principalmente aos que são atendidos pelos psicólogos lembrando que ainda se tem muitas pessoas na fila de espera o apoio aos psicólogos é fundamental onde quer que estejamos vamos cuidar de trabalhar a importância dos mesmos e sobretudo de divulgar o debate como já disse e caminhar e prosseguir a cada dia o aumento dos profissionais psicólogos na rede de pessoas Obrigada Arlete passo a palavra agora para a Simone e para a senhora me enlouqueci da gente Primeiro boa noite a todos a todas eu quero cumprimentar e agradecer o Conselho Regional de Psicologia em nome da aniversariante de hoje a nossa presidenta Tauciira mandar para ela um abraço para todos que estão nos assistindo aqui quero também cumprimentar a Conselheira Arlete Alves Arlete é uma Conselheira brilhante vocês viram aí de matar de orgulho todos que convivem e trabalham com ela não só pela forma como ela fala mas pelo comportamento que tem pela forma firme mas também delicada que conduz a política quero cumprimentar a psicóloga do CREAS de Itaúna de Minas Gerais e em nome dela cumprimentar todos os psicólogos que estão nos assistindo que estão aqui hoje que nos assistem é muito importante e acho que é muito difícil falar para psicólogos e psicólogas sem reconhecer a importância desses profissionais né principalmente nós estamos fazendo 40 anos da luta antimanicomial que coisa impressionante 40 anos e essa categoria ela vem travando historicamente né contra o estigma e o preconceito no Brasil há tantas décadas né e nesses 40 anos que a gente está comemorando da luta antimanicomial é é indiscutível né a importância dos psicólogos e psicólogas para que a gente pudesse ter uma sociedade sem manicômio eu mesma participei de um serviço de saúde mental ficava muito impressionada como que a gente como que os trabalhadores fizeram para para não internar né ninguém para bancar a loucura dentro da cidade a nossa loucura a loucura do outro é bem tais movimentos fazem ver a sociedade é ou fizeram a sociedade brasileira ver a opressão existente no Brasil né nos manicômios e dos manicômios passou para os leprosários né aqui em Minas mesmo a gente tem o é lá em Betim os 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 rancelianos né tem Minas tem tantas histórias e com certeza tantas pessoas também conhecidas nacionalmente né aqui tem vários e brilhantes companheiros nessa luta e algumas delas estão aqui né a Débora a Márcia né e tantas pessoas que participaram e participam né desse processo contra a opressão e a violência imposta né por um Estado autoritário nós temos um Estado autoritário que é reflexo de uma sociedade também autoritária e é muito bacana poder dizer que mais uma vez essa usada categoria evidencia a situação com que milhares de brasileiros experimentam situações de estigma e preconceito por necessitarem de proteção social da política de assistência social e aí nos diz vergonha não ter direito eu vi essa campanha na Conferência Nacional de Assistência Social fiquei muito impressionada né ela foi feita está sendo feita junto com o Fórum Nacional de Usuários e acho que a gente tem que reverberar e repercutir essa campanha ela é muito importante e acho que a primeira coisa que eu queria chamar atenção é isso primeira coisa nós estamos tratando de um direito que é um direito fora do ambiente do trabalho da carteira de trabalho nós aqui estamos afirmando que todos os seres humanos tem que ser tratado com dignidade independente dele ter renda ou não pra isso é isso que trata a política de assistência social e por isso que o avô não é à toa né que o exemplo que a dona Nath deu aqui é que o avô diz pro filho eu fui pra inchada só que ele foi pra inchada numa época onde criança não tinha direito sequer tinha estatuto da criança adolescente naquela época ele não tinha direito nem a necessidade de crianças estudarem e o Brasil é muito forte esse debate da proteção de vida do trabalho aqui a proteção ela se deu com a contribuição até hoje dos trabalhadores todo mês se conta no salário dele pra que? pra ele envelhecer pra ele ter aposentadoria pra ele adoecer e está incorporado em nós que o trabalho dignifica o homem que o trabalho salva por isso que é preciso dar o peixe ensinar a pescar ao invés de dar o peixe essa frase horrível que é utilizada há anos e anos e anos por nós como se tivesse mar ou lá ou o rio desporuído como se tivesse peixe como se tivesse condições de pescar e vender o peixe e eu estou dizendo isso porque as soluções normalmente como você tem uma compreensão da proteção pela via do trabalho fica parecendo também que as soluções estão postas no mercado a porta de saída do bolso da família é uma porta de saída pra onde? uma porta de saída pro mercado vá lá no mercado é lá que você deve disputar então essa é a primeira questão importante a campanha de combate ao preconceito contra usuários e usuários do SUS lançada em dezembro pelo conselho federal de psicologia tem importância histórica na conquista dos direitos sócios associais como direitos humanos vocês vão ver isso que eu estou falando é importante é uma marca histórica porque a partir do momento que você diz olha a proteção é pra todos você está dizendo dizendo que todos tem que ter proteção na linha na lógica na compreensão da assistência social como um direito humano a assistência social não é compreendida dessa forma ela não é compreendida como uma política de direitos humanos apesar de toda nossa luta pra que ela seja reconhecida assim então por que que ela não é reconhecida é uma coisa que a gente deve discutir algumas dona Letty falou ali né e eu só vou complementar algumas coisas primeiro isso a proteção no Brasil é compreendida pela via do trabalho então só pode ter renda idoso quem contribuiu pra isso só pode ter auxílio mortalidade auxílio natalidade quem contribui pra isso porque a Previdência tem esses auxílios né só pode receber renda pra criança quem trabalha Previdência permite quem tá na assistência não pode né isso gente tem uma raiz uma raiz histórica né que é o chamado fenômeno do clientelismo no Brasil todo mundo que estuda assistência social trabalha com assistência social sabe disso é uma marca histórica na nossa área é a prática clientelista advindo de um modelo de Estado chamado patrimonialista é uma forma de dominação política onde não se distingue a esfera pública e a privada você não distingue a esfera pública da esfera privada na dominação patrimonialista ela contraria a igualdade jurídica e as garantias instituídas por elas o que que é isso você não tem igualdade entre as pessoas quem decide o que Dona Leste tem direito o que Márcio tem direito é o político ele que decide não é um direito igual pra todos né essa é uma marca do Estado patrimonialista a sociedade fica na dependência da decisão arbitrária de quem exerce o poder político então é isso por isso eu seleciono uma prática muito comum até hoje principalmente dos assistentes sociais é selecionar entre os pobres e mais pobres é isso que a Dona Leste falou aqui será que eu vou será que eles vão permitir que eu participe desse programa por que que tem essa dúvida o que que faz essa eleição porque não está claro quem é que vai ter direito ou não né tem que ficar na mão ou do profissional ou da secretária ou do prefeito quem é que vai ter o direito ao benefício isso é característica do modelo patrimonialista as leis são definidas por valores políticos não há regras do jogo estáveis pois elas atendem o subjetivismo do poder político a classe dirigente se apropria daquilo que é publicou em favor de interesses privados é isso né vocês já viram como é quem trabalha no município então sabe exatamente o que que é isso né eu trabalhava em frente a polioclínica Jesus velhado do ouvido tá bom lá bom trazendo olha o trancelique você atender posso contar se vocês não ouviram isso é assim que é né a população então ela não separa o político do protetor e provedor estado patrimonial tem prática de ajuda e não de direito essa que é a questão então tem a ver com o jogo político de manutenção do status de poder e de brasileira olha que bacana esse negócio aqui porque a principal função da política pública é dar perspectiva às pessoas pra tornar autoconsciente uma sociedade então é isso patamar de saúde qual que é o patamar de saúde você tem que você tem que uma sociedade cujo o patamar de civilidade dela é salvar crianças de 300 gramas é isso a sociedade tem que entender isso né isso vira um patamar qual que é o patamar de civilidade na educação todas as pessoas tem que ter acesso aí a 8 10 anos de estudo esse é o patamar de civilidade política tem que servir pra isso pra colocar valores valores humanos valores societários né de patamar de civilidade pra todos você imagina uma política a nossa que ela coloca uma perspectiva pras pessoas é uma uma perspectiva de apenas satisfação ilusão muito compensação vocês já ouviram essa palavra ela tem social uma política compensatória compensa o que? o que será que ela compensa? o que será que se destina? o que será que ela compensa? ela compensa pela sua prática muitas vezes o que as outras políticas não não conseguiram atingir né então ela compensa também o mercado você imagina uma política que é compensatória ela nunca vai fazer com que seus usuários ou que a sociedade consiga entender de qual patamar civilizatório nós estamos falando não é isso? aí junto com com o patrimonialismo nós temos o clientelismo no Brasil que é a política clientelista ela é uma 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 parte forte do patrimonialismo e a política clientelista moderna ela ficou mais competitiva ela ela modernizou também ela transformou fidelidade e lealdade por benefícios materiais esse negócio chamado benefício eventual que na verdade não conseguiu se efetivar com benefício eventual né por isso que o debate sobre o benefício eventual é tão importante é uma das práticas mais clienteliz que tem nos municípios né que troca cesta básica aquela coisa até hoje desde nós escolhemos para as pessoas que elas vão comer cesta básica de alimentos é o que? ah você pode comer arroz você pode comer feijos você pode isso é uma uma prática né assistência social no Brasil surge no contexto da ajuda ao próximo pautada na caridade na benemerência na filantropia ligada a instituições religiosas quem tinha carteira assinada era protegido pelo Estado quem não tinha carteira assinada era tinha que procurar as santas casas de misericórdia ligadas à igreja católica né assistência social relacionada com a ajuda aos necessitados desprovidos de sorte até hoje a turma tem coragem de ler a lei orgânica da assistência social e falar necessitado e não necessidades impressionante né nós mesmos fazemos essa leitura necessitados desprovidos de sorte que dependiam da caridade das pessoas de boa vontade e entidades filantrópicas é só olhar 70% de serviço de acolhimento é na mão da rede privada de instituições filantrópicas religiosas que fazem o que se você quiser dormir aqui você tem que tomar banho você fede demais se você quiser dormir aqui você tem que comer essa sopa aqui você tem que dormir aqui misturado todo mundo junto em cima do outro e agradecer muito me agradecer muito porque eu sou muito bondoso pra você no encontro de usuários quando eles foram fazer o fórum eu lembro de uma frase maravilhosa chega de hipocrisia abaixa a sopa da filantropia os próprios usuários lembram chega de hipocrisia eu não quero sopa da filantropia isso é muito forte principalmente historicamente muito forte o Estado brasileiro sempre tratou a pobreza como disfunção social caso de polícia até a década de 30 chamava polícia polícia pros vagabundos a primeira greve no Brasil era uma greve de 1929 você sabe é greve porque o Estado ia lá com arma e mandava o cara ele ir vacinar é a greve da vacina então no Brasil a pobreza era tratada como polícia é uma disfunção e pra complicar um pouco a nossa história a situação dos usuários da assistência social dona média a LBA Legião Brasileira de Assistência que eu acho que muitos de vocês não conhecem ela foi um órgão federal que atrelou o social ao primeiro danismo a Dona Ivete Vargas ela foi a primeira presidente da LBA depois dela todas foram primeiras damas por isso que nós temos um rol de primeiras damas espalhadas ao assumir o prefeito assume a face a face bondosa do Estado ela vai cuidar dos mais próximos é ela que vai decidir pelo prefeito quem recebe quem não recebe ao 10 eu tenho dito que o primeiro danismo do Brasil também tem feito infelizmente serviço social à distância se modernizando vocês rezem bastante para não fazer psicologia também então nós estamos numa política olha que tristeza toda vez que eu falo isso me dá uma dor no coração onde os usuários da Anamete não são nem cidadãos nem consumidores nem cidadãos e nem consumidores são necessitados pobre não sabe proteger e nem relacionar não sabe cuidar é assim que o Estado brasileiro sempre olhou os mais pobres desde a escravidão a lei do ventre livre foi a lei para as mulheres negras escravas terem o direito de ficar com seus filhos a industrialização no Brasil ela criou serviços próprios de saúde previdência e assistência privada por quê? porque mães mulheres pobres não sabiam cuidar dos seus filhos então a empresa cuidava dos filhos para manter a reprodução do trabalho e o Estado ele retirou das famílias aí retirou pessoas depois do manicômio retirou crianças colocou na FEPEM retirou colocou nos leprosados colocou foi uma política de retirada do convívio e o que que aconteceu? Os movimentos sociais começaram a reivindicar o direito de conviver com sua família e sua comunidade isso também não foi muito compreendido agora agora os novos profissionais novos estudantes falam assim mas não tem que ser dever do Estado esquece que os movimentos que lutaram para conviver e suas famílias conviverem com eles então o direito à convivência é um direito conquistado pelas pessoas de conviver com suas famílias idosos deficientes crianças adolescentes o modelo de proteção brasileiro então ele coloca que a proteção ele é um direito da família dos membros das famílias mas é o dever da família o dever da comunidade o dever do Estado por causa disso é um dever de cuidado de uma geração com outra geração dos mais velhos com os mais novos dos mais fortes com os mais frágeis o que a Constituição de 88 trouxe para nós trouxe o direito à renda a renda falo que o suplici o suplici ele traz o direito à renda com um direito para todas as pessoas então independente dela trabalhar ou não ou se o que ela ganha porque as famílias que essa é bolsa de família trabalham muito só que o dinheiro dela não dá para sobreviver ela não consegue ganhar um dólar por dia nós estamos falando é disso aqui nós estamos falando é disso então isso é um patamar de civilidade ninguém pode viver abaixo dessa renda se viver o Estado vai lá e garante a proteção nessa família o direito à convivência a convivência também gente parece um absurdo mas quantas e quantas pessoas vivem em situação de isolamento de confinamento muitas de vergonha de medo por opção sexual por opção religiosa por doença por deficiência pelos mais variados porque são quilombosos porque são indígenas enfim bem e também o direito à autonomia que também as pessoas podem achar um absurdo mas nem todos os cidadãos decidem a própria vida tem direito de escolher e o direito à acolhida que é o direito que as pessoas têm de terem locais de acolhimento se necessitarem bem para a gente conquistar esse direito de 88 nós temos um grande processo de luta grande né que vai dos suas até hoje aí quando a gente está quase conseguindo aí vem o golpe de estado aí esse debate do direito aí ele volta para a estaca de anos atrás aí vem o programa Criança Feliz que insiste de novo em dizer para as famílias você não sabe cuidar do seu filho eu vou bater na sua porta e te dizer como é que você tem que balançá-la tem que cuidar tem que dar uma madeira eu vou criar agora é um critério rígido para acesso ao Bolsa Família que está cortando um tanto de benefício aí tudo que a gente lutou nós estamos tendo que construir de novo porque o golpe é um golpe de estado é um golpe que quer com que o estado ele não seja um estado de bem-estar social de proteção social ele quer um estado mínimo e então o direito ele de novo fica sendo questionado porque estão perdendo direitos os usuários os trabalhadores que trabalham na ciência social enfim todos e para finalizar aqui que meu tempo já acabou eu queria dizer que é que é muito importante a gente lutar por uma assistência social que deixe de ser um espaço de interesses particulares para contemplar interesses coletivos da sociedade brasileira vencer o passado patrimonialista e consolidar um presente que ergue aos seus usuários para a cidadania Obrigada Obrigada Simone Fiquei aqui profundamente provocada com as colocações a Arlete trouxe questões que me fizeram pensar muito no meu papel de psicóloga frente a esses usuários como é bom ouvir os usuários saber como vocês pensam como vocês olham para nós enquanto profissionais e por outro lado Simone sempre tão provocadora colocando a gente para pensar várias questões que ela foi colocando me trouxeram as reflexões que eu já venho descendo dessa lógica de ensinar a pescar esse verbo ensinar quem é a gente para ensinar ensinar o que de que forma ensinar a quem então assim eu acho que é primordial mesmo que a gente continue esse diálogo e aí nós vamos ter várias oportunidades como eu já falei do lançamento dessa campanha e também no dia 7 e 8 de junho aqui em Belo Horizonte a etapa sudeste do 9º Seminário Nacional de Psicologia e Políticas Públicas o seminário abrirá espaço para o debate sobre a inserção da psicologia nas políticas públicas e os desafios éticos e sociopolíticos que incidem na prática profissional o prazo para a submissão de trabalho está aberto até o dia 11 de maio de 2018 e aí assim eu creio que é muito importante convoco aí os profissionais da ponta a gente da ponta escreve fofo sobre o nosso trabalho então é o momento esse seminário essas ações para a gente falar um pouquinho sobre a nossa prática e essa questão dos usuários também pode ser foco de trabalho então fica todo mundo convidado agora eu vou passar a palavra para as perguntas nós vamos fazer bloco de três ou quatro perguntas e aí a gente retorna para a mesa para as respostas boa noite gente boa noite Atlete Livre Simone agradecer a presença de vocês essa mesa é muito importante eu sou Marcia Mansur sou conselheira aqui do CRP participo aí da comissão psicologia assistência social é um prazer a gente está fazendo essa discussão acho que Simone traz isso é uma temática muito importante que é muito pouco discutida a gente precisa trabalhar mais e a psicologia vem então a partir da comissão pensando nesse trabalho e eu acho que a gente passa por três direções eu acho ouvir a Arlete é importante até para a gente pensar nisso qual a concepção do usuário hoje sobre a psicologia psicologia a gente sabe que tem uma história triste igual outras isso não é prerrogativa só da psicologia mas a psicologia traz essa ideia mesmo da clínica muito forte dessa visão individual muito forte dessa visão ainda muito ligada eu sou louco ou não sou para tratar com psicólogo eu acho que é uma desconstrução muito importante que a gente precisa fazer e que a gente vem trabalhando muito nesse sentido com a categoria é uma desconstrução mesmo de que lugar que é esse que nós estamos hoje na política pública na lógica dos direitos na lógica do acolhimento e da valorização da usuária e do usuário essas temáticas tão importantes para a psicologia que a gente precisa resgatar na ideia mesmo de gênero de raça de diversidade sexual de inclusão da questão do acesso ao direito eu acho que ouvir realmente Arlete e outros usuários que a gente tem ouvido tem nos feito muito pensar nesse lugar e a gente ocupa no imaginário do usuário no imaginário de outros profissionais que estão ali junto na assistência social e que ainda olham quem trabalha hoje na assistência ainda vive isso assim quando tem algum problema emocional ou quando tem algum problema de saúde mental a equipe recorre a psicóloga ou psicóloga que é ele que é nessa área e a gente quer entrar também em outros aspectos que eu acho que são muito importantes como na questão do direito da valorização desse profissional na construção da autonomia nas questões afetivas que estão envolvendo a sociedade e a comunidade de uma forma geral então acho que isso é muito bom para a gente realmente pensar nesse lugar enquanto categoria da psicologia desconstruindo inclusive esse tanto de mitos e tabus e olhares preconceituosos que se tem sobre o usuário agora eu acho que isso não é prerrogativa da psicologia e eu acho que aqui tem outros profissionais também e eu acho que assistindo também tem outros profissionais isso é um desafio dos trabalhadores das políticas públicas de uma forma geral em especial dos trabalhadores da assistência social não só da psicologia repensar mesmo esse lugar e esse olhar que a gente tem então acho que aqui a gente tem três desafios um que é essa desconstrução e essa reflexão diretamente na categoria essa discussão e essa desconstrução na sociedade porque a gente sabe como que a sociedade ainda tem esse olhar hoje mesmo em termos de psicologia em foco na rádio também e eu estava discutindo exatamente essa questão como é que a sociedade ainda controla pune e criminaliza os usuários e usuárias da assistência ou quem é diferente desse normal desse padrão normal e temos esse trabalho diretamente com o usuário porque a gente sabe pela psicologia como que essa questão do estigma da humilhação do preconceito trazem uma ressonância diretamente na formação da identidade desse público de quem sofre esses preconceitos então nós temos esses diversos olhares e esses diversos desafios acho que a Lívia falou aqui dos eventos que nós ainda vamos fazer só queria reforçar que a gente tem um cartaz dentro da campanha a gente o CFB a COMPAS produziu esse cartaz com o tema o suas é meu o suas é seu o suas é de quem tem direito então a gente acha que é essa ideia do direito que ela precisa predominar e a gente está com cartazes aqui para quem quiser levar a gente conseguiu cartazes para todos os casos de Minas inteiro que nós vamos distribuir nesse lançamento conjunto com o CEAS e a CEDES que nós vamos fazer em junho mas a gente tem aqui também se alguém quiser levar para os lugares de trabalho para as próprias se tiver aluno aí que quiser levar para a faculdade também para outros lugares os cartazes estão aqui disponíveis então no mais é isso acho que eu já falei até demais queria agradecer novamente a mesa e deixar essas reflexões importantes que a gente tem pensado muito aqui na comissão o CRP e na formação profissional é que a gente tem que ser que a gente tem que ser É, eu queria, eu sou Júnia Jumelara, eu sou, estou representando em Minas no Conselho Federal de Psicologia, né, então eu fico muito honrada de estar aqui ouvindo essa mesa, hoje trazendo esses temas tão interessantes, né, e que instigam muito, né, para esses debates aqui, para a categoria. Mas eu queria trazer algo que me instigou, né, e eu acho que desse lugar, e aos parabéns, né, a organização, ao trabalho do GT, isso aí a gente já está sempre reforçando, né. Mas tem alguma coisa que ficou, que eu queria trazer para a mesa, que foi a fala da Arlete, mas para a Simone também, com a fala, livre, né, como debatedora, é uma debatedora que, de certa forma, vai instigando a gente também no debate, né, então é para você também, porque você fala, né, como trazer os usuários para a conferência dos sujas, né. Eu acho que a gente tem que fazer, como que nós vamos trazer esses usuários para estar mais perto da gente, né, eu acho que essa é uma questão que a gente fica sempre pensando, né, a gente aqui do lado de cá, que a gente que fica aqui na militância, né, a gente, o que que a gente pode estar trazendo, né, como que a gente pode estar conquistando, a gente que está falando aí de autonomia, né, da liberdade, do direito, né, que a gente está querendo sair desse lugar aí, dessa assistência, desse modelo que já foi construído, e que, de certa forma, a gente vai voltando, né, tem esses retrocessos aí que a gente pensa, né, a gente estava lá, psicologia, nem um passo atrás, né, nós não queremos mais isso, né, então, era um pouco isso que eu queria ouvir, assim, o que que nós podemos engajar nessa luta. Também quero parabenizar, né, a todos, da mesa, acho que foi muito bacana, sou a Débora, eu trabalho na CEDESI, sou psicóloga e colaboradora aqui do CRT, e queria complementar aí na pergunta da Jônia, pra gente debater mais, Arlete, Lívia e Simone, né, que a Jônia tentou como trazer o usuário, né, pra participação. E eu queria, né, perguntar assim, como falar de direitos pra quem não concebe como direito, né, então, pro avô, Arlete, que entende que, né, que não é direito não trabalhar, né, o que não é, como falar de direito, como iniciar esse diálogo com os usuários. Queria provocar um pouco essa discussão, que eu acho que é muito importante. Boa noite, meu nome é Jéssica, sou psicóloga, queria parabenizar a mesa, queria fazer uma provocação, não sei uma provocação, uma pergunta mesmo, e eu vou direcionar a Lívia, mas também a Arlete, como trabalhadora e como usuária, como que vocês conseguem, porque é um tema muito pouco debatido, como a mesa disse, mas como que vocês conseguem visualizar na prática esse preconceito, que a gente não verbaliza, mas a gente sabe que existe. Boa noite, meu nome é Márcia Beatriz, sou psicóloga e tenho 25 anos de formada, e eu acho fortíssimo, é um trabalho que também eu ouvi falando, né, mais lá com a Simone, da dificuldade que até nós profissionais enfrentamos em vencer esses preconceitos, esses conceitos, nós. E estou falando isso porque eu tenho 25 anos de psicologia e atuante, e há um ano atrás, há um ano e meio atrás, eu estava no programa Bolsa e Família em Vida Nova, e eu, olha só, com esse tempo todo, nessa área social, eu me assustei muito com a situação, principalmente correnteira, mas nunca tinha visto. Eu fui fazer o cadastro de uma pessoa, de um usuário, e ele não podia sair do lugar que ele estava, sentado. Aí eu chamei, por favor, venha até o balcão, né, que era onde está o computador, com o problema, e ele ficou sem saber o que ele fazia, e quando eu baixei o olho, que eu percebi o que estava acontecendo, ele tinha ligado a tonalzeleira dele na parede. Ele não podia sair, porque ele estava preso na parede. E aquilo passou na minha cabeça, um sítio, gente, nossa, eu arrepiei na hora, eu fiquei assim, meu Deus, e agora, né, eu tenho que atender, ele tem que ser atendido, ele não pode sair de lá, porque a tonalzeleira tem que estar ligada. Olha só a situação, né. E aí, rapidamente, eu pensei, e nós, eu não tinha o computador que estava lá na mais fácil de mudar, coloquei mais perto dele assim, e a moça sentou, o entrevistador, né, e fez o cadastro dele. Aí eu fico pensando, que coisa, né, como que é uma coisa aparentemente simples, mas é muito difícil. Porque naquele momento ali, eu estava vencendo, posso chamar de um preconceito, e eu achava que eu nunca ia atender uma pessoa que estivesse usando uma tonalzeleira, e eu assustei muito, porque, aí eu voltei lá na minha infância, quando nós íamos aqueles homens, né, ligados na tomada e funcionando, disse, gente, que coisa louca, né, então, eu acho que é isso que eu queria dizer. É, a Carol está pedindo aqui para lembrar a todos de preencher a avaliação, tá, do evento. Então, como trazer o usuário para as conferências, para o campo da participação. É interessante, isso tem sido uma preocupação muito grande, né, Simone? E uma alternativa que o CES está construindo agora é o fortalecimento de forma dos usuários, em toda Minas Gerais. Essa foi uma, foi uma meta tirada, né, no CES para que a gente tivesse muita atenção nas conferências regionais e mesmo nas municipais, nessa orientação. E, nesse momento, essa é uma alternativa que a gente está encontrando para que, por meio dos fóruns, o usuário chegue a essa participação. Pode ser que não dê muito bom resultado, mas nós estamos apostando. Nós estamos apostando e acreditando, e acreditamos que isso vai dar, sim, um bom resultado. Quanto à questão do avô, né, meu Deus, como que é difícil isso, né? Porque isso parece que está tão impregnado e está imbuído muito, a fala de Simone deixa muito clara essa questão do trabalho, da dignidade, e até desconstruir essa ideia que o direito, o acesso à política pública não é caridade, não é esmola, né? Isso passa por um processo de reeducação. E, no meu entendimento, isso tem que ser muito trabalhado também com medo dos alipamentos, né, existentes nos municípios. É preciso estar falando, falar, falar, repetir, porque isso já faz parte de uma cultura que está introjetada, de uma pessoa idosa. Então, para poder entender e compreender que é portador desse merecimento por direito, é um processo muito longo. E, talvez, um dos caminhos seja trabalhar mais com essa criança, com a família de um modo geral, porque quando a família também está empoderada dessa informação e dessa compreensão, fica mais fácil chegar às pessoas mais idosas. Né, elas aprenderam assim e entendem que é até mais difícil mudar. E a outra questão é a fala do direito. Segunda questão. A professora. Sim. Como visualizar na prática o preconceito? É, como visualizar na prática o preconceito? Eu moro no interior. E lá é muito comum, principalmente quando é uma mulher jovem que passa grávida, alguém fala, ó, tá grávida de novo, é pra aumentar o Bolsa Família. É muito comum a gente ouvir isso, né? Por que que não arranja o serviço? Por que que é ficar pendurado, né? Pendurado no Bolsa Família. E traz, assim, essas falas que elas vão caracterizando, né? E cristalizando na população, na sociedade. E essa é uma forma muito, muito ruim de ficar olhando. De ficar dizendo. Também na minha comunidade tem um índice muito alto de adolescentes grávidas, né? Eu falo, sei pelo lugar que eu estou. E aí falo assim, as mães gostam, porque fica todo mundo na mesma casa. E aí é mais dinheiro. E aí também, eu penso que é mais um serviço que aparece para a comunidade, para os movimentos sociais e para os equipamentos públicos, né? Porque nós sabemos que o Bolsa Família, ele realmente altera o lugar, né? E o modo de vida das pessoas. Mas ele não é o suficiente para alguém ficar engravidando, tendo crianças, tendo crianças, porque não vai dar para sustentar. Então, eu vejo muito isso. Então, é realmente um trabalho de educação, eu não vejo outro termo. Bem, eu fiz meu PCC sobre o preconceito das políticas políticas. Foi? Eu já sabia. E sempre me impressionou muito, porque será que profissionais que passam por universidades, né? Que têm acesso a informação, eles repetiam práticas preconceituosas. De um modo geral, de outras áreas, né? E, então, eu li muito a Agnes Heller, né? Tudo cotidiano e histórico. E a Agnes Heller, para quem não conhece, ela é uma neomarxista, né? E estudou o cotidiano. E ao ler a Agnes Heller, eu também percebi que as mudanças, elas se dão no cotidiano, na linguagem do cotidiano, ali, no dia a dia. É lá que se faz o preconceito, é lá também que ele tem que ser enfrentado, né? E aí, eu queria chamar a atenção para algumas questões que vem refletindo, considero como importantes. Como é que você quer chamar para participar pessoas que você não cumpre sua obrigação profissional? Sabia, gente, que a gente não faz o pia? Os nossos brasileiros não têm um projeto de vida para eles. Nós não construímos um projeto para eles. Não interessa. Não tem, nem nós achamos que ele deve ter direito a um projeto de vida. Não tem prontuário. Prontuário. Ora, esse cara é, de fato, um sujeito para nós? O que é prontuário? Prontuário é a história dele. Nós não estamos preservando a história dele. Né? Nós, como disse a minha companheira aqui, achamos que temos que ensiná-lo. Ensinar a ele. O que ele deve fazer, o que ele deve fazer, o que é melhor para ele. Então, essas coisas, elas são muito importantes. É lá no cotidiano que a gente faz e vivencia essas coisas. Então, acho que a primeira questão, a gente tem que discutir muito a linguagem. Aí, a linguagem, ele não está só no profissional. Isso é bem importante. Como vimos, o Estado brasileiro é um Estado que tem práticas clientelistas, especialistas, patrimonialistas. As nossas unidades, os CRAS, os CRES, elas também são bastante inacessíveis e excludentes. Quantas pessoas, quantas pessoas que estão lá para fazer a proteção do CRAS, a proteção do CRES, faz a proteção da instituição. Ah, esse pessoal come demais, gasta papel higiênico demais, toma água, tudo. Você já viu como a gente fala? Ah, tudo é demais, suja demais, pede demais. Olha, que linguagem é essa? Então, acho que isso é um elemento importante. A principal linguagem, sem dúvida nenhuma, é a linguagem do respeito. Essa é a principal linguagem. Todos os LAS vão entender quando você tratar com respeito as pessoas as quais a gente está atendendo. A outra questão é que a participação, não sei compreender, como um direito. Está na Constituição de 88 como um direito, mas a gente não compreende, na prática, que isso é um direito. Aí a pessoa para participar, não é a dona Lédia? Fala para mim se não é verdade. Ela tem um gasto enorme, um gasto financeiro, um gasto pessoal, um gasto emocional. Tem que sair de ônibus lá da casa dela a noite inteira, não é assim, dona Lédia? E quando a CEDESI ainda não viabiliza a diária dela a tempo, ela fica morrendo de medo de não chegar na rodoviária e não ter dinheiro para comprar passagem. É um gasto enorme participar. A pessoa tem que saber falar, roma de medo de usar microfone. Essas coisas, então, essa também é uma outra coisa que a gente tem que traduzir melhor. E as conferências nossas, elas não têm um padrão. Isso também é um problema. Foi regulamentar cada conferência, como se a gente estivesse começando a primeira conferência. Bancar algumas coisas em conferência tem sido muito importante para os usuários participarem. Alocar, tem criança na conferência. Tudo, de tudo, tudo pago. Desde a hora que ele sai da casa dele. Ter gente para acompanhar. Nem a gente acompanhar porque precisa ser tutelado, não. Não é isso, não. É porque a menina, meu, deve ser ela que ligou para mim, do CRP, ligou hoje. Mas não, você me ligou, liguei. Você está precisando de alguma coisa? Ela foi extremamente corridora, delicada, comendo. Eu preciso de proteção? Preciso. Preciso de verdade. Todo mundo precisa. Então, esses espaços também têm sido muito importantes para o usuário. Ter onde guardar a bolsa dele, chegar lá, até não ter a vergonha de não ter dinheiro de pagar a água, pelo amor de Deus. Quero morrer com esse negócio, gente. O hotel cobra água do frigobar, aí não tem um tostão. Olha que constrangimento. Vai participar, compartilhar para pagar a mim? Para passar constrangimento? Não sabe usar a piscina? Todo mundo fica... Então, essas coisas que eu acho que a gente tem que, de fato, conversar e estar disponível para o outro. disponível para que a gente possa compreender as outras pessoas e a necessidade delas também. Agora, eu queria dizer o seguinte, gente. A gente, a gente fala muito da nossa prática assistencialista. Mas, onde vocês acham que nasceu o movimento das pessoas com deficiência? Na assistência social. População de rua. Criança, adolescente. Até hoje, a área de direitos humanos não está ótima. Está na área da assistência social. Então, também a gente tem o outro lado também, que a gente precisa estudar mais. É pouco estudado. É pouco estudado. Como é que a gente também protagonizou muitos movimentos Brasil afora, né? Então, a gente também tem essa possibilidade também de poder protagonizar. E, no mais, Márcia, primeiro dizer que Brasil de Norte vê depois de tanto tempo. E a gente também conhece muito pouco os serviços da assistência social, sabe? Esse constrangimento que você passou é por desconhecimento nosso também, por falta de a gente compreender melhor nossas ofertas, que a gente tem que ter serviços que circulam mais do que os usuários, né? Até para a gente não precisar expô-los nem a eles nem a nós. Então, eu acho que a gente também vai descobrindo formas também e conteúdos da nossa própria prática. Então, só a resposta é uma Jéssica, né? Então, Jéssica, assim, eu fiquei aqui pensando muito na questão das pessoas em situação de rua, né? Que, para mim, assim, deixa muito claro onde e como a gente visualiza esse preconceito, né? Assim, a lógica da higienização, que é muitas vezes corroborada pelos profissionais, pelos nossos colegas, né? E aí não estou dizendo só psicólogos, né? Estou dizendo todos os profissionais que afundam, né? E aí, se a gente for pensar, eu acho que a Arlete e a Simone responderam muito bem, assim. Isso acontece com todos os públicos, né? Na forma como nós profissionais olhamos para isso. Mas a questão das pessoas em situação de rua, eu acho que deixa muito claro, assim. A lógica, né, higienista, a lógica, isso que a Simone falou muito bem, né? Que está fedendo. Então, assim, eu acho que é, deixa muito claro lá nós, né? Acho que agora a gente pode, então, passar para as perguntas do Facebook, né? A Patrícia Pires, ela está perguntando em que medida o modelo clínico tradicional de atendimento psicológico alcança os usuários dos SUAS. Metodologias de trabalho específicas estão sendo desenvolvidas pelos psicólogos no âmbito dos SUAS? A Elenia Oliveira, ela faz duas perguntas, eu acredito que deve ser a mesma pessoa. É, ótima fala sobre benefício eventual. A fome é algo eventual? Realmente precisamos discutir sobre os benefícios eventuais. E a outra questão dela é, quais os principais desafios que os psicólogos e psicólogas enfrentam nos SUAS? É, ela é a única psicóloga, ela é a única pessoa. Então, em que medida o modelo clínico tradicional de atendimento psicológico alcança os usuários dos SUAS? Essa é uma questão, assim, que a gente gostaria de já ter avançado, né? Mas, enquanto profissional do interior, eu percebo, assim, que por mais que a gente discuta, a gente ainda precisa discutir, né? Na verdade, a gente já pensa hoje, assim, que o psicólogo dos SUAS e de outras políticas públicas, né? A gente precisa parar de falar que a gente caiu de paraquedas, né? A gente já tem uma identidade construída, né? Eu acho que a gente também precisa parar de falar que a gente não tem teoria que nos embasa. É o que me incomoda profundamente, assim. A gente tem a psicologia social, né? E aí, o que nós fizemos com a psicologia social? Colocamos no bolso, né? Então, eu acho que o modelo clínico tradicional de atendimento, ele não alcança os usuários porque ele não dá conta do território, da complexidade disso, ele não leva em consideração o contexto, né? De inserção daquele usuário. E outra coisa, né? A gente tem que pensar, tá lá em todas as normativas, a centralidade na família. E aí, a gente vai falar de um modelo tradicional que é um modelo de atendimento individualizante, né? Individual e individualizante também, né? Então, assim, e aí ela completa que metodologias de trabalho específicas estão sendo desenvolvidas pelos psicólogos no âmbito do sul. Eu acho que as metodologias são desenvolvidas, mas é o que eu falei quando eu estava falando do seminário do Crecó. Eu acho que a gente produz pouco, né? A gente não tem o hábito de produzir, de falar sobre a nossa prática, né? De construir o conhecimento a partir da nossa prática, né? E como ainda é algo muito novo, então a gente precisa produzir. Porque se a gente não produzir, a gente não vai ter ampla divulgação das metodologias que a gente tem utilizado. A gente sabe que tem muita gente fazendo muita coisa boa, mas que às vezes não está sendo divulgada, né? Então, eu acho que é um pouquinho isso, assim. E os desafios, né? Que os psicólogos e psicólogos enfrentam no SUS. Eu acho que esse é um deles. E existem outros, assim, que a gente poderia enumerar vários aqui. Essa questão do preconceito contra os usuários e usuárias é uma coisa, assim, que me tocou muito, né? Principalmente quando eu assisti o diálogo digital. Porque é algo que a gente não fala sobre, não fala a respeito do cotidiano do trabalho. Então, é um desafio. Eu acho que talvez o maior. Porque se a gente trabalha em prol dos usuários e das usuárias, se a gente não sabe conversar com esses usuários, né? Se a gente não sabe nos aproximar deles, então como que a gente vai executar o nosso trabalho? Mas eu acho que a Simone também tocou nisso. E eu acho que é importantíssimo. Então, os desafios são vários. E aí, sobre benefício eventual? Não, primeiro, assim, na área da assistência social, eu me dediquei muito na gestão. Então, o que eu vou falar aqui? Vou falar desse lugar. Eu acho muito importante que vocês façam uma crítica da intervenção clínica dos psicólogos em centros básicos especializados do SUS. Mas, isso não pode ser interpretado só como um problema do profissional da psicologia. Isso tem a ver com a gestão. Gestão é direção. Então, mesmo que vocês queiram não fazer, se não tiver possibilidade de fazer o contrato, fica muito difícil. Eu digo isso porque a gente precisa fazer um debate sobre interdisciplinaridade. O que é o trabalho interdisciplinar? Enquanto a gente discutir o trabalho interdisciplinar, o que ele significa? Que as equipes têm que entender o que é trabalho cooperado, cooperação entre trabalhadores no processo de trabalho, o que é o conhecimento, que o trabalho cooperado, ele requer objetivos construídos juntos? Então, lá no CRAS, nós vamos fazer o que há? Nós vamos fazer com que as famílias, elas convivam mais. E ou tenham convivências mais democráticas. Pense. Alguém sabe falar mais de convivência do que vocês? Duvidos. Dos profissionais. Então, quer dizer, você tem um objetivo comum, nós vamos pensar como é que nós vamos atingir esse objetivo que é comum. Então, a interdisciplinaridade, ela precisa ser discutida e compreendida como um processo de trabalho. Se não tiver o debate da interdisciplinaridade, se a gente continuar disputando, se a gente continuar o psicólogo, se a gente continuar achando que o caso é meu, o caso é meu, até hoje tem uma prática do caso, do meu caso, isso tudo tem a ver com um tipo de processo de trabalho. Isso tudo tem a ver com uma forma de ofertar assistência social, chama modelo de atenção. Então, eu valorizo muito, acho muito bacana vocês fazerem uma crítica a vocês, mas não é vocês que determinam a forma de atender, sozinhos. Tem uma cultura, uma tradição, que ela também tem que ser muito pensada. Senão, fica muita responsabilidade nas costas dos trabalhadores. Essa questão do benefício eventual, primeiro, a cesta básica que é distribuída em benefício eventual não é para matar fome. Quem cuida de fome não é assistência social. Quem cuida de fome é segurança alimentar e outros políticos. Nós estamos fazendo um debate sobre benefícios eventuais, a gente vai regulamentar para o Estado de Minas Gerais para ver se fica mais claro. A gente tem que compreender as situações que vivenciam a população. E a população vivenciam muitas situações circunstanciais, circunscritas. Eventual é a circunstância que ele vive. É isso que é eventual. Então, é lógico que é uma prática muito utilizada para a troca de favores, para o clientelismo. É, mas essa não é a concepção que está na lei branca da cesta social. e não é a concepção que nós estamos debatendo no CES e na CEDES. Mais alguma questão? Só complementando, quando a dona Arlete falou, eu falo que a gente, cada vez que participa de um desses debates, a gente leva mais questões para pensar. Então, a gente já tem muita questão em relação à visão que o próprio psicólogo tem do lugar que ele ocupa nos suas. e a dona Arlete lembrou para a gente também que ainda tem mais a concepção que a população tem do nosso lugar na sociedade, no mundo do trabalho. E aí, Márcia trouxe essa questão dessa visão também, e aí a pergunta sobre a clínica. Eu acho, então, Simone, que a gente tem uma questão que eu acho que eu tenho muito medo disso, inclusive na discussão das diretrizes dos cursos de psicologia, é uma questão que ficou me preocupando, muito que não tem resposta para ela, apenas gosto de provocar nesse ponto, é que eu acho que a gente ainda não entendeu que a gente está numa perspectiva de, eu não gosto da palavra oferta, mas na falta de outra, de ofertar proteção socioassistencial. A gente não é nos seus profissionais da saúde. Então, eu não sei como que nós vamos conseguir entender isso, como não são também profissionais de educação, nós somos profissionais da proteção socioassistencial, que, inclusive, não é nem da psicologia social, é da psicologia, eu fico brincando que é na psicologia socioassistencial, que é outro lugar. E que bom que a própria política já construiu esse lugar no espaço interdisciplinar. Eu acho que realmente o caminho que se bom me dá é o que eu acredito também, se nós, quando psicólogos, entendermos isso, nós estamos numa dimensão diferente, que não é nem educação, nem saúde, nem trabalho, é proteção, e não é qualquer proteção, é proteção socioassistencial, que também não é, para dizer, específico de assistente social. É uma outra coisa que está sendo pensada para ser feita num espaço multiprofissional de uma forma interdisciplinar. Eu acho que a maior novidade, essa é uma grande novidade mesmo, temos teorias para fazer isso? Muitas. Porque o sujeito, a dinâmica do sujeito, a relação dele com o social, com ele mesmo, está teorizado. O público que a gente vai atender é invisível, e é muito mais invisível? É. Então, a gente tem pouca prática com esse público. Muito pouca prática, não só nós, psicólogos, mas, de um modo geral, a própria sociedade, que, inclusive, vai reforçando os preconceitos. Eu falo que nós somos uma sociedade muito classista. O Brasil é uma sociedade completamente classista, que uma classe não consegue nem compreender a outra, vai ser um grande desafio para nós profissionais. Eu acho que na formação a gente avança muito pouco nisso, entender essa dimensão política, porque eu acho que, no lugar da proteção socioassistencial, a dimensão do nosso fazer, ele é muito político, ele tem uma dimensão política, mesmo porque é um lugar que vai se constituindo nas relações sociais e nas lógicas, na relação de poder mesmo. Então, eu acho que a gente tem realmente muitos desafios. tem muita coisa bacana sendo feita, eu concordo com o livro, a gente tem que sistematizar isso um pouquinho mais. Então, aí, dona Arlete, eu fico pensando o seguinte, se a própria população também está demandando a gente um atendimento clínico, o problema fica mais grave para nós ainda, né? Então, acho que aí nós temos que ter mais cuidado, porque se a gente coloca lá um nome na sala psicóloga, na sala assistente social, a gente está reforçando. Não, eu quero ser atendido pelo psicólogo, não, eu quero ser atendido pelo assistente social, sendo que nós estamos ali para ofertar a mesma coisa, né? Que é a proteção sócio-assistencial. Então, acho que aí eu fico, assim, perguntando, assim, perguntando ou não, né? Me escutando, a dona Arlete, pensando, bom, então, a gente tem mais um problema, né? Que é o... Como que é que a população está nos vendo nos suas, né? Que a gente, às vezes, eu não estava muito preocupada com isso até então, né? Mais uma preocupação, então, queria só reforçar aqui. Olha, eu vou falar aqui do fundo que minhas pernas estão tremendo, tá? Por favor, não me jogue em pedras. Acontece, estou falando assim, acontece que eu estou em seis comissões aqui do CRP e eu tenho notado que tem uma esquizofrenia aqui dentro, sabe? De um lado tem a comissão de organizacional, do outro lado, que é o que eu chamo de coxinha, carinhosamente. E do outro lado, a saúde mental e as suas, que é o que eu chamo de desmortadela, carinhosamente. É porque eu vejo que na CPTO nós temos pessoas, professores de faculdade, donos de firmes de assessoria RH, pessoas que recebem prêmios na cidade delas, eles estão falando que o futuro da psicologia é trabalhar com inteligência artificial, não é lidar com pessoas. aí eu chego aqui embaixo e ouço vocês falando que o futuro é trabalhar com as pessoas, oferecer segurança social. Então, assim, eu estou sentindo uma falta enorme de vocês conversarem. Porque o pessoal da CPTO vive num mundo da classe alta. Fora da realidade dos psicólogos, psicólogo não é classe alta. E aqui embaixo eu estou vendo vocês lidarem com a classe baixa, que também não é o mundo do psicólogo. Sabe? Nós não estamos, nós nascemos numa classe média ou baixa, que não é nem pobre, nem rica, e nem classe média. É um encaminho, assim, entre os dois. E eu estou vendo o CRP se dividindo em dois por causa disso. Os ricos não conversam com os pobres, os pobres não conversam com o rico. E eu tenho uma outra condição que eu faço também, que é de laicidade e religiosidade, que apesar de a gente ter sido criado para combater abusos que religiosos estão fazendo em nome da psicologia, nós estamos chegando num ponto chave, assim, nós estamos pensando o que é a psique. Sabe? Eu acho que essa é a comissão mais importante de todas, porque a psicologia quer ser científica, mas ela não define o objeto dela. Sem saber o que é a psique, a gente não vai saber o que faz nem na classe A, nem na classe B, nem na classe C. A nossa função é trabalhar a psique, não é fazer ativismo social, nem proteção de carnaval, nós temos que descobrir o que é a psique, porque nós sabemos o nosso papel na sociedade. Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Rodrigo Lessa, sou assistente social. Queria fazer uma pergunta para a Arlete, a Arlete como usuária do SUAS, como é uma campanha de combate ao preconceito, qual foi o seu primeiro sentimento ao se deparar necessitando utilizar desse direito, ao seu primeiro sentimento. E fazer uma pergunta, Simone, eu não sei se eu estou viajando, mas a sociedade em si é pautada muito na questão religiosa, e quando vem o viés da diversidade sexual, dos LGBTs, muitos são já excluídos por conta da religião. Vários serviços prestados pelo SUAS são operacionalizados pelo terceiro setor, algum desses setores de instituições religiosas, como há uma sintonia entre diversidade sexual e essas questões da religião no atendimento. Se tem uma comissão que atua nessa visão, porque eu conheço algumas pessoas da CIDAT, travestis, transsexuais, que muitas vezes preferem não serem atendidas, pois é pautado a pauta religiosa para ser seguida, então elas se veem mais uma vez fragilizadas e negadas ao atendimento. Então, eu, o que eu digo é o seguinte, que a questão da vulnerabilidade social, ela tem vários vieses. No sentido de entendimento do meu direito, de como que eu devo agir ao acessar um serviço desse, eu nunca passei pela situação de uma negação ou de me sentir discriminada, porque eu sempre procurei saber o que que eu vou fazer, o que que eu devo estar preparada para ouvir, para responder. Agora, isso não é porque eu seja uma privilegiada, isso parte muito da questão dos grupos sociais com os quais eu convivo e isso me fortalece, eu sei que tem um grupo que está pensando, que está cuidando e ao qual eu posso recorrer. Então, isso me dá esse lugar de saber o que que eu estou buscando e como buscar. Por isso, também, eu coloco esse conhecimento a serviço da comunidade. Na apresentação, diz que eu trabalho com grupos de mulheres, jovens, crianças, rurais, urbantes, então, isso também é uma das, essa também é uma das pautas que a gente coloca para trabalhar com os grupos nas comunidades. Então, não é dizer que eu nunca percebi que estava havendo uma dificuldade do encaminhamento do acesso àquela política, mas eu já procuro empoderada do conhecimento do meu direito. Então, isso faz a diferença. E alguém falou aqui das classes, então, eu falo que as classes sociais, elas estão muito, muito subdivididas, porque ela, ela vem a questão de raça, etnia, ela vem da questão monetária, ela vem da questão do conhecimento, então, a gente tem que ir se organizando de tal forma que a gente possa estar, se não empoderada, pelo menos ter um grupo que possa nos apoiar. me sentir. Bem, bem, Almir, primeiro eu, eu queria dizer que se eu fosse psicólogo e eu ouvisse você falar, eu ia ficar muito feliz, porque ainda bem que o Conselho Regional de Psicologia tem esse tipo de discussão, tem a diversidade. Agora eu vou dar a minha opinião, né, assim, no seu assistente social, até um colega aqui, né, e nós discutimos muito a opção de classe, muito, discutimos na formação, discutimos muito. E o serviço social, ele também tem essas contradições, né, tem essa diversidade, lógico, mas compreendemos que por ser trabalhadores, nós somos da classe trabalhadora. O que nos faz iguais aos trabalhadores é que somos trabalhadores. Ganhamos o super mal, inclusive. limpiço temos até hoje, em poucos lugares conquistamos 30 horas, como qualquer trabalhador. Estamos perdendo direito como qualquer trabalhador, e portanto, somos também classe trabalhadora. Isso é diferente de compreender um conceito, um conceito de Gramsci, que é intelectual orgânico. O Gramsci fala que é intelectual, esse aí, que acha que é liberal, que é só acha, que na verdade ele é assalariado, ele vai entrar no mercado fazendo uma opção, sim, ou ele vai ser intelectual orgânico da classe trabalhadora, ou ele vai ser intelectual orgânico da classe dirigente, patronal. Ou ele vai ser inocente útil, que é a grande maioria de nós, que nem sabe a quem está atendendo, se está atendendo ao capital ou ao trabalho. Mas, de uma coisa você pode ter certeza, viu, homi? Todos nós estamos atendendo os dois. Essa é a dura realidade. Tanto ao capital quanto ao trabalho. Porque nós vivemos num país capitalista, onde as políticas sociais atendem aos dois interesses. Ao interesse do capital e ao interesse do trabalho. mais a um do que a outro. É, mais a um do que a outro. Em determinados momentos, históricos. Às vezes, mais a um do que a outro. Então, eu fico feliz. Eu acho que isso é sinal de que nós estamos numa democracia. Eu acho que essas coisas devem ser ditas, discutidas, principalmente no conceito de categoria. Agora, Rodrigo, há um debate LGBT dentro do SUS, há uma... Imagina, é isso mesmo que você falou. Tem muito mais o não atendimento por causa das questões que você levantou, seja que nós temos experiências de atenções respeitosas ao público LGBT. Saiu ano passado, não sei se você viu, uma orientação do Ministério do Desenvolvimento Social sobre a atuação para os trabalhadores do SUS com relação à questão do LGBT. E acho que o movimento tem também pautado, principalmente porque a opção sexual tem gerado muito confinamento, muito isolamento, muita solidão. então, isso também tem nos aproximado muito do movimento LGBT. Mas eu não tenho dúvida de que assistência social precisa lidar melhor com questões LGBT, questões de gênero também. Muito pouco se discute sobre questões de gênero. A gente sabe muito discutir sobre criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, essas situações mais tradicionais, vamos dizer assim. E não é à toa, não. É porque a assistência social, até muito pouco tempo atrás, ela era muito focalizada em determinados grupos. E a conquista do direito também, da convivência, ela vai se expandindo. Na verdade, ninguém mais quer ficar no armário. Ninguém mais. apesar de querer voltar todo mundo para o armário, calar a boca, se comporte assim, não se comporte assim. Apesar da gente ter que viver, vamos ter que viver com a convivência com as comunidades terapêuticas, que isso era uma uma decretão apontada, sei lá, prazer de novo esse negócio para ter sucesso para a saúde. Então, nesse tensionamento aí que a gente vai vivendo. Mas as pessoas querem querem falar delas, da situação delas, de como elas vivem, de como elas se posicionam. Mas eu concordo plenamente com você. E tem uma coisa também que eu queria dizer que essa rede privada da assistência social, privada, filantrópia, nós precisamos fazer um salto para que elas se comportem como públicas. Elas têm que se centrar nos ruas como se públicas fossem. E isso, e também nós precisamos ter instrumentos para facilitar para que isso aconteça. Mas eu concordo plenamente com o que a sua pessoa colocou. Mais alguém? Eu vou passar para as considerações mais, tá? A gente vai encerrar. Então, o que eu levo, né, disso aqui é a certeza de que, apesar da gente perceber esse vasto campo de preconceito e discriminação, é ver fluir essa discussão que é preciso combater. E ao abrir essa discussão, a gente oportuniza que mais pessoas vão ouvindo e que mais pessoas vão entendendo a questão do direito. E deixo aqui também o agradecimento da oportunidade de alguém que faz uso dessa política poder falar para quem está na condução da política. Porque é interessante, não é um atendimento lá no equipamento, é uma coisa assim de sentar e falar, vamos conversar sobre isso, qual é o sentimento, onde é que está a sua dor, como é que você se sente ao observar isso, como é que você se sente quando você está recebendo um atendimento. Então, eu quero agradecer a oportunidade de poder estar levando e também deixando esse recado enquanto usuária da política pública de Suas. Bem, também quero aproveitar a oportunidade e mostrar para vocês, não sei se vocês conhecem, essa foi uma cartilha produzida pelo Conselho Nacional de Asteia Social, suas modos de usar. Eu acho que a gente vai fazer uma orientação junto com o Conselho Regional de Psicologia e o Conselho Estadual de Asteia Social, que a gente quer, nós vamos enviar o cartaz da campanha de combate ao preconceito, mas queremos também que vocês aproveitem essa oportunidade para chamar os usuários do serviço de convivência, nas oficinas do PAIF, nas oficinas com famílias, para a gente levar esse tema do debate, do preconceito. Nós temos que discutir, aproveitar essa oportunidade e discutir com os usuários essa questão do preconceito. E dizer também que é muito melhor hoje do que era há 10, 15 anos atrás. Hoje nós temos Fórum Nacional de Usuários, tem fóruns regionais de usuários em tudo quanto é lugar, nós temos que incentivar que os usuários participem, junto com o movimento dos trabalhadores também. muito importante esse protagonismo nosso também de estar junto com os usuários. Então, eu quero muito agradecer, esse ano a gente vai estarmos juntos, junto com o Conselho Regional de Psicologia, para durante todo o ano podermos discutir com todos o preconceito contra os usuários. Muito obrigada. Obrigada. Então, é isso pessoal, a gente agradece a todos que estiveram aqui presentes e também a quem nos acompanhou pelo Facebook. Obrigada. Obrigada. Obrigado.